Bolsonaro chegou à festa de barretos para tratar de assuntos relacionados ao campo. A passagem de Jair Bolsonaro pela festa de barretos foi rápida. Primeiro, passou pela queima do alho, onde não foi permitida a presença da imprensa. Na arena de rodeios, o líder do executivo assinou o decreto que sanciona vaquejadas e rodeios por todo o país e fez uma breve explicação sobre os ideais dele e sobre como deve ser a gestão de alguns assuntos relacionados ao meio ambiente. Bolsonaro chegou à arena de rodeios acompanhado por deputados federais e estaduais, pelo governador Ronaldo Caiado e pelos ministros Wagner Campos Rosário, da Controladoria Geral da União, da Císio Gomes de Freitas, da Infraestrutura e do ministro do Gabinete de Segurança Institucional, General Heleno. O presidente assinou o decreto com protocolos sobre o bem-estar animal, onde também constam mudanças nas regras dos rodeios. A fiscalização das condições sanitárias dos animais do rodeio será de responsabilidade do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento. Neste momento, onde tantos criticam a festa de peões ou a vaquejada, eu quero dizer que com muito orgulho estou com vocês. Para nós não existe o politicamente correto. Faremos o que tem que ser feito. Durante o discurso, Bolsonaro também falou sobre a participação dele da cúpula do G20, realizada no Japão este ano, e defendeu o agronegócio e o produtor rural. Disse que não existe o politicamente correto. Bolsonaro encerrou sua passagem pela festa dando duas voltas a cavalo na arena, acompanhado pelo governador Ronaldo Caiado e pelo presidente da festa de Barretos, Ricardo Batista da Rocha. Cláudia Chiarelli para a Rede Vida de Televisão.